Bem-vindo a mais esse episódio para o seu desenvolvimento e nós vamos falar de comportamentos. Comportamentos sabotadores, comportamentos antiprodutivos, comportamentos que não te ajudam a ter uma vida uau. E é por isso que eu tô aqui conectada com você. É por isso que eu trago conhecimentos da psicologia pra você aplicar no seu dia a dia, pra elevar a sua autoconfiança, sua autoestima, melhorar seus relacionamentos, melhorar a sua vida. Primeira atitude, não deixe solto. Ah, como assim, Gi? Não deixe solto? Não entendi. Pode explicar? Sim, posso explicar. Estabeleça os objetivos do seu mês, estabeleça os objetivos da sua semana, estabeleça os objetivos do seu dia. Antes do dia começar. Então quando você começa um novo dia, você já tem que ter em mente o que é que você vai fazer. E não simplesmente pegar, acordar, dar aquela espreguiçada, dormir mais um pouquinho. Não, qual é o objetivo desse dia? E eu gosto de fazer a seguinte pergunta. Imagina que você está se deitando, está concluindo o dia de hoje, mas você pensa, esse dia foi incrível, esse dia foi uau, esse dia eu vivi intensamente. O que é que foi que você realizou? Qual objetivo você alcançou? Só que você tem que fazer tudo isso antes e não deixar solto. Ah, agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixaram. Já começa perguntando, essa primeira atitude que você precisa eliminar, de deixar solta, contribuiu? Deixa o seu like nesse vídeo, porque esse é um feedback que eu amo e ajuda o canal a crescer. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.